oi amigos meus eu sou cirilo de romo e isso amigos meus é rapidão um e mais grande do que zero isso é certo é muito fácil de entender mas o que queria dizer com isso é que o fazer alguma coisa também se é pequena é melhor do que fazer nada amigos meus é onde vou aparcar aqui aqui está muito bem muito bom muito legal então amigos é um tenho que meter as ideias na cabeça no ordem no ordem bonito então fazer alguma coisa é melhor do que fazer nada porque porque o final de 2009 estava olhando um pouco as as vídeos e as visitas de cada idioma em cada língua o francês e inglês têm bastante visitas 25 visitas por vídeo é espanhol 10 visitas italiano e português têm cinco mais o máximo cinco são a maiorância maioria são meus amigos de barreiras em bahia e o do então é eu pensei vou continuar fazer cinco idiomas ou faço só tanto inglês e francês depois pensei não eu comecei com cinco idiomas agora adoro falar idiomas então quero fazer cinco idiomas depois se tem só 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 tanto uma pessoa que está olhando as visitas as vídeos em português tenho que fazê-lo para essa pessoa porque talvez essa mensagem é importante para ele esse momento em fato ontem eu recebi um comentário se você quiser deixar um comentário no happytime.com abaixo da vídeo você pode fazê-lo é um comentário de um amigo de chile é chileno é eu encontrei ele a em 2002 durante a minha volta ao mundo é até comemos em meio comemos uma carne um assado então ela me comentou cedido é a primeira vez que eu vejo happytime mas muito obrigado porque estou olhando para um trabalho estou buscando olhando para um trabalho então e tua mensagem essa me toca é importante para mim ver essa mensagem então isso me cheia o coração de alegria então muito obrigado Maurício para deixar essa mensagem porque isso me dá ganas mas me dá força para continuar fazer os cinco idiomas amigos 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 O bom de internet, talvez que estou lendo as cifras, os números agora, 20 pessoas veram esse vídeo. Bom, mas dentro de 20 anos, talvez eu recebo um comentário de uma pessoa dizendo, essa mensagem para mim está bom, é muito importante. Então você nunca sabe quando uma mensagem vai chegar à pessoa. Isso é o bom de internet. Então, 1 é superior a 0, 0.0001 é melhor que 0, fazer alguma coisa, aunque seja pequena, é melhor que 0, tá bom, amigos, Aloha.